Sabe o que a gente vai acompanhar agora? Uma boa e deliciosa fofoca do mercado financeiro. Quem não gosta de fofoca, eu adoro fofoca. Adoro fofoca, como o bom jornalista que sou, sou um fofoqueiro profissional. Isso porque, de novo, quem é assíduo aqui no Sudo Notícias, já viu que a gente falou esses dias sobre o aumento da remuneração dos diretores da Via. Não foi pouco aumento, não. Um aumento mais de 40%. Eles estimam gastar, nesse ano, 105 milhões de reais em remuneração só para os diretores da Via. Essa enorme empresa de e-commerce que tem marcas gigantes ali debaixo do seu guarda-chuva, como Casas Bahia e Ponto, que era o antigo Ponto Frio. Bom, depois dessa divulgação, muita gente ficou meio estressada com isso. Falou, é, mas vai subir agora? Lembrando que as ações da Vale, vamos até ver como... Da Vale não, da Via. Em 2022, tem uma queda super pequenininha, de 50,20%. Comparando com um ano atrás, a queda é só de 76,63%. E comparando com o máximo, então, a queda é de quase 80%. Neste cenário, a Via resolveu aumentar a remuneração dos seus diretores. E aí, o Michel Klein, que é filho do fundador da Casas Bahia, inclusive, criticou a remuneração dos diretores e dos conselheiros da Via. Ele, inclusive, colocou isso num documento que foi arquivado lá na Comissão de Valores Mobiliários, tá? Olha o que ele falou. Ele diz que a Via, abre aspas, distribui montantes entre os seus membros e diretores ao seu bel prazer e segundo os seus próprios critérios. Olha a crítica dos caras, né? Hoje ele tem 10% do capital social da companhia, 2,5% por meio de ações diretas detidas no seu próprio nome e 7,5% por meio da Twins Multimercado Crédito Privado, que é o veículo de investimento que tem como seu principal acionista o próprio Klein. Ele fala que essa remuneração, apesar do desempenho da companhia, não é condizente. Falou que essa proposta é injustificável, que está em desacordo com a empresa, com as suas responsabilidades e virou uma treta pública, né? Inclusive, eu chamo atenção para essa matéria que foi publicada hoje pelo Valor Econômico, falando da treta aqui, inclusive, excelente apuração da minha colega Adriana Matos, no caderno de empresas do Valor hoje, né? Ela diz o seguinte, abre aspas, para algumas pessoas mais próximas do empresário, do Michel Klein, o ponto mais sensível na cabeça dele é o descompasso entre a remuneração da diretoria, são cinco executivos hoje, e os valores pagos aos acionistas. É bom lembrar, deixa eu colocar em tela grande aqui para vocês lerem junto comigo, é bom lembrar que Klein não tem problema algum em entrar numa disputa quando bate o martelo. Ele já entrou numa batalha jurídica contra o Abílio Diniz lá em 2009, porque achava que tinha sido enganado no cálculo do valor das casas Bahia quando houve a fusão com o Ponto Frio, e acabou saindo vencedor dessa refrega, uma fatia maior da rede criada do que o negociado, e o contato de aluguel recebeu um up na época, tá? Então, está aqui essa apuração, ele acha que a Via está pagando muito para os seus diretores e pouco para os seus acionistas, né? Então, vamos ver, isso pode acabar parando na justiça, você que tem ações da Via, tem alguma postura para fazer diante disso, vai vender, vai comprar, vai segurar, vai pagar para ver o que vai acontecer, porque agora está na boca do povo. E claro, aqui no Suru Notícias, eu e minha Lupinha, que está aqui, nervosa, sempre acompanhando tudo, ficaremos sempre por dentro deste assunto, tá? Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti